E o vídeo de hoje tá muito legal, porque é uma coisa que vocês me pedem muito. Que é o quê? Tour pelas minhas maquiagens. Eu tenho aqui, no meu banheiro, esse tipo móvel de acrílico. E aqui, indo pras gavetas, gente, eu gosto de separar assim, mais ou menos, por ordem do que eu uso, sabe? Que eu vou terminar de me arrumar aqui, né, com vocês. De frontinhos que eu vou usar hoje vão ser, vi só um rabinho, ó, bem básico mesmo aqui. Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito legal, porque é uma coisa que vocês me pedem muito. Que é o quê? Tour pelas minhas maquiagens, tá? Então fica comigo até o final, deixa muito like se você gosta desse conteúdo, né, de moda, beleza, enfim. Tá bom, gente? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora começar. Bom, estamos aqui num vídeo de maquiagem. Eu estou assim, né, com a cara limpa, lavada. Mas é que depois que eu mostrar aqui pra vocês as minhas makes, gente, eu vou fazer a minha maquiagem do dia a dia. Que também tem bastante pedido de vocês aqui pra mostrar como é que faz a minha maquiagem. Enfim, daí eu vou fazer depois junto com vocês rapidinho, tá? Então bora lá, gente. Eu tenho aqui no meu banheiro esse tipo móvel de acrílico, tá? Que eu já tenho desde a minha outra casa lá. Na verdade, eu tenho duas peças iguais, né? Essa aqui e mais uma que tá ali no meu quarto, que é onde ficam os meus acessórios, joias, enfim. E aqui, gente, não fica as maquiagens. Eu gosto muito desse formato. A gente comprou na época, minha mãe me ajudou na internet. Quando eu casei, me mudei, enfim, né, fui pra minha casa. E a gente comprou na internet esse carrinho aqui. Eu acho que chama Léo Acrílicos. Se eu não tô enganada, tá? Se vocês quiserem, né, me perguntar aqui nos comentários, deixa aqui embaixo que eu respondo vocês certinho e depois eu me informo, tá? E ele é muito legal porque ele é modulável. Além de ter vários modelos, né, esse aqui foi o que a gente escolheu, que tem várias gavetas. E olha que legal, ele vem assim, ó. Vou mostrar essa última aqui que tá vazia. Ele vem assim, ó, com várias divisórias. Tá vendo que, inclusive, olha só, a gente pode ir montando, sabe? Conforme a nossa necessidade. Vem várias peças assim, ó, que a gente pode ir fazendo. Então ele é todo modulável, sabe? Que eu acho muito legal. Funciona bastante pra várias coisas, né? Não só maquiagem, nem acessórios. Enfim, várias coisas. Cintos, outros tipos de produtos também. Óculos de sol, enfim. É bem variado, né? Mas vamos lá. Então, gente, aqui ficam as minhas maquiagens, tá? Nessa bancadinha aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo maquiagem. Mas eu acho que esse momento da minha vida é um dos momentos que eu tô com menos maquiagem de todos, sabe? Tipo assim, menos no sentido assim, tô com pouca coisa. Mas tudo que eu tenho, assim, não tudo, mas a maioria eu tô usando bastante, sabe? Eu sempre fui muito de comprar, comprar, comprar. E acabar não usando tudo. Mas de comprar pra experimentar, marcas novas, tipos novos e tal. E agora, de um tempo pra cá, parece que eu dei uma segurada. E aí fui usando o que eu já tinha, fui gastando e tal. E aí tô com, tipo, uma coisa assim, uma quantidade reduzida de maquiagens. O que eu acho ótimo, que não fica acumulando muita coisa, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Então bora lá. Aqui na minha bancada, gente, tenho aqui, ó. Os meus perfumes aqui atrás. Aqui tem esses dois copinhos. Na verdade, tem um terceiro copo, mas eu não sei onde ficou. Eu acho que o Lohan ou a Naomi pegaram pra brincar, enfim. Mas ficam aqui os meus pincéis, tá? Então pincéis básicos, assim. Tem os mais gordinhos que eu uso pra pó. Inclusive, tá precisando da mala madrinha. Tem esses aqui que eu uso pra passar base. Esse daqui que é um bonitinho de formato de coração, que pelo visto eu nunca usei. Tem esses aqui também mais chanfradinhos, que é pra, tipo, blush, né? Bronzer e tal. Assim, de duas pontas. E tem uns pequenininhos aqui. Esse aqui é mais pra boca, tá? Mas eu também não uso muito. Uso pra, enfim, sombra e tal, sabe? Mas assim, não tem muita coisa não, tá? Vocês podem perceber que é bem compacto o negócio. E aqui, indo pras gavetas, gente, eu gosto de separar, assim, mais ou menos por ordem do que eu uso, sabe? Não é regra, né? Mas geralmente eu deixo organizadinho dessa forma. Então, na primeira gaveta, eu tenho as minhas bases e protetores, tá? Protetores de sol, né? Por quê? Eu uso muito protetor com cor. E ele acaba sendo um tipo de base também. Então eu acabo deixando junto, porque pra mim faz um efeito muito parecido, tá? Às vezes eu passo só o protetor, às vezes eu passo só a base. Um protetor sem cor embaixo, às vezes eu passo um mais leve e a base por cima. Enfim, depende, tá? E aqui, então, estão os produtos mais líquidos, né? Tem alguns protetores aqui. Aqui também tem protetor com cor. Esse aqui é sem cor, mas tá aqui junto. Tem alguns desses aqui também, que são tipo um... É um creminho, assim, que tem cor, mas tem um fator de proteção. Não chega a ser um protetor solar, mas ele tem um pouco de fator de proteção, tá aqui. Primer também tem esse daqui, que eu tô usando recentemente. E aqui tem algumas bases que eu tô mais usando nesse momento. Ah, esse aqui é um protetor solar também, da Hydra Bene, de bastão. Muito bom. Eu comprei não faz muito tempo e já usei bastante, ó. Ele é bem legal mesmo, me dá uma cobertura bem bonita na pele. E aqui tem as bases queridinhas que eu tô mais usando no momento. A minha favorita do momento, gente, é essa daqui, tá? Da Mari Maria. Eu tô usando muito ela. Ela é aquela proposta de corretivo e base, sabe? Que dá o mesmo efeito. E sabe porque eu acho que tá funcionando bem pra mim ela agora? Que eu tô com a pele mais morena e o rosto sempre mais branco. E ela é um tom, tipo, mais parecido com a minha pele. Então eu tô passando e tá ficando bem uniforme, sabe? Já essa daqui da Dior, eu vou falar pra vocês que eu nunca usei, gente. Eu tirei da embalagem antes de começar esse vídeo, tá? Mas eu comprei ela faz tempo. Já tenho até medo de usar e tá vencido. Eu tomara que não, né? Porque eu paguei caro ainda, né? Mas tudo bem. É uma base ótima, assim. Eu já vi, né, outras blogueiras falando dela e tal. Mas eu fui testar ela já esses dias e ela tá muito clarinha pro meu corpo. Pro meu rosto, ok, mas pro corpo. Então eu vou deixar ela pra usar mais no inverno, quando a gente acaba ficando, né, com a pele mais branquinha mesmo. A base ótima, com certeza. Enfim, então, essa aqui tem funcionado muito pra mim recentemente. Primeira gaveta. Segunda gaveta, gente, então eu tenho aqui os meus pós, tá? Tenho os pós translúcido, né? E tenho os pós com cor, tá? Tipo assim, ó. Esse aqui também é um da Episol, que tem fator de proteção. É um pó compacto com proteção. Eu gosto muito dele. Tô usando porque também já, claro, já aproveita e protege, né? Tem esse aqui da Kiko também, que eu tô gostando bastante. Bem levinho. Enfim, esse aqui da Dior é do mesmo combo desse aqui que eu ainda não usei. Quando eu usar, eu vou querer usar os três juntos. Que é um protetor, a base e o pó compacto. Tem esse daqui também, gente, que é da Sunbrush, da Isdyn. Que é um... tipo um pincel. Que ele sai o produtinho. Ó, sai o pozinho. E é protetor solar, sabe? Com cor. Eu acho ele muito prático. Porém, vou falar pra vocês que a Isdyn é uma marca ótima, excelente. A gente fica meio na dúvida, porque não sabe quanto produto que sai. Então, às vezes, eu acabo, tipo, não usando o tanto quanto eu gostaria. Porque quer passar, mas não sabe se saiu, se não saiu, enfim. E aí, aqui também, eu tenho esses dois que são da MAC também, que são mais bronzers. Tá vendo? Tipo, eu uso pra contorno, às vezes, enfim. Então, aqui nessa mesma gaveta. Aí, na terceira gaveta, a gente vai pra parte dos iluminadores e blushes, tá? Que também não tem muita coisa, vocês podem perceber. Esses dois aqui, da Bruna Tavares, eu tô usando também. Comprei esses tempos e tô gostando. É um blush bem pigmentado. Mas eu uso um pouquinho só e dou uma esfumadinha. Aí tem esse aqui, que é um iluminador dela também, ó. Muito bom. Aí tem esse blush da Marisade, que eu comprei recentemente, também tô usando. Esse aqui é a minha paletinha, que eu tô usando mais no momento, que é da Boca Rosa. Tem essas três finalidades e um iluminador e o rosado também. Aí, pra cá, gente, eu tenho essa paleta aqui, ó, da It, que eu também, foi aquela história. Comprei faz muito tempo, fiquei enrolando pra abrir. Quando abri, não deixei mais de usar, porque ela é muito bacana. É uma paleta de contorno, na verdade, né? Tem os mais clarinhos aqui, o mate e o iluminador. E tem aqui esses quatro tons de contorno. Médio, mais forte, mais claro e mais clarinho ainda. Tô gostando bastante. Então, eu uso, às vezes, pra contorno, pra dar aquela ideia de bronzeada, sabe? Quando eu quero desenhar um pouquinho. E eu tô usando bastante, também, essas duas cores aqui, pra sombra, sabe? Pra dar aquela esfumadinha e dar um olho um pouco mais marcado, mas bem sutil, sabe? O que que aconteceu aqui, gente? Pausa no vídeo pra eu arrumar essa bagunça e eu já volto, espera. Meu Deus do céu! Olha aqui, foi só eu falar. Gente, alguém botou olho gordo no meu iluminador da Bruna Tavares? O vídeo teve que jogar fora, né? Não tem o que fazer. Caraca, meu! Foi. Voltando, gente! Voltando! Depois eu termino de arrumar aqui. Eu deixei sem essa gaveta, mas depois eu organizo. Então, vamos lá, gente. Na próxima gaveta, a gente tem os batons, tá? Aí eu tenho separadinho, mais ou menos, qual é a lógica, tá? Também não tô com muitos batons agora. Eu tinha muitos, muitos desses aqui, ó, desse formato, sabe? Mas cores que eu não tava usando, enfim, aí eu acabei passando adiante, sabe? Mas, ó, aqui eu tenho os batons que são, tipo, líquido, porém, depois fica efeito mate, tá? Então, tem aqui, eu gosto de separar meio que por tipo, sabe? Aí esses aqui são aquele efeito mais aveludado. Tem esses três aqui. Aqui tem os mais líquidos, no sentido de gloss, sabe? Que tem essa carinha mais, ó, todos são meio parecidinhos assim, ó, tá vendo? Estão aqui, aí tem esses com brilho, tem o incolor, tem esse aqui da Francinelle, que eu ainda não usei. Ó, mas olha, parece lindo, né? Aqui tem esses dois batonzinhos que são, assim, nesse estilo, né? Mas... Como é que funciona isso aqui? Batom em bala. Batom em bala? Ó, batom em bala, nem sabia que chamava assim. Aqui tem o mesmo estilo desses aqui, porém, marcas diferentes, aí acabei deixando aqui em cima. Aí aqui a gente tem os pincéis de boca, né? Tipo, em lápis, na verdade, né? Tem alguns que, inclusive, fazem o combo com esses batons da Kylie aqui. Aqui tem os tints da vida, né? Tem esse da Boca Rosa, o Bene Tint da Benefit e o BT Tint da Bruna Tavares. Então, o mesmo estilo. E esses dois aqui também dão, né, um efeito parecido, né? Cores diferentes, porém o efeito é parecido, por isso que eu deixo junto. E aqui tem esses dois que é como se fosse um primer, sabe? Esse aqui é um primer que eu gosto muito da MAC. Inclusive, ele é velhinho já, que ele dá um meio... é um primer, sabe? Efeito de primer, porém, na boca. Muito bom passar ele embaixo de qualquer batom, sabe? Funciona principalmente desses assim, que são mais mates depois. Ele meio que dá uma hidratada, sabe? Sem melecar. E esse aqui, da Marisade, que eu comprei, gente, é um filler primer. Assim, eu já usei ele, mas eu não entendi muito bem qual é a proposta, sabe? Eu passei ele, depois eu passei esse aqui dela, que é um lipstick mate. Quando eu comprei era lançamento, mas eu não entendi muito bem assim, sabe? Mas enfim, tá aqui. E aí, próxima gaveta, nós temos os rímels e tudo que diz respeito a olhos, tá? E sobrancelha também, tá? Então, gente, eu não uso muita maquiagem no olho, no dia a dia, enfim, né? Quando eu preciso de uma maquiagem mais elaborada, eu acabo indo no salão. Então, não tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho duas paletinhas de sombra, tá? Uma dessa daqui, que são tons mais queimados. Esse aqui, claramente, já caiu, quebrou, já não tá mais aqui. E esse aqui, que são tons mais escuros, uma paleta bem velha. Essa daqui, pode ver que essas cores mais escuras aqui, gente, tipo, estão praticamente intactas, né? Eu acabo sempre usando esses tons mais assim, quando eu uso, né? Enfim, aí tem dois delineadores aqui também, coisa que raramente eu uso. Eu nem sei passar direito. E às vezes que eu já usei na minha vida, achei que carregou demais. Então, é uma coisa que eu preciso aprender a passar. Acho bonito, acho lindo, mas eu tenho que realmente aprender. Alguns rímels, tá? Então, tem esses aqui, que são os que eu tô mais usando no momento. Esse daqui, da Mari Maria, é o que tá meu queridinho agora, das últimas semanas, tá? Esse da Francine é o que eu não usei ainda, quero testar. E aqui, gente, eu tenho o que diz respeito à sobrancelha, né? Então, eu gosto muito de passar esses produtinhos que penteiam a sobrancelha e preenchem de forma bem natural. Esses aqui são os com cor, né? Que eu tenho no momento. Esse aqui, meu Deus, tá acabando, ó. Tipo, praticamente no final, agora que eu vi contra a luz. Enfim, eles têm outro igual. Aí, aqui são os incolores, que tem um efeito parecido, porém, color, sem ter cor no produto. Aqui, esse aqui também é um que eu comprei nesses tempos, que é de pentear a sobrancelha. Tipo, um sabonetinho, sabe? E aqui estão alguns pincéis também, que, enfim, iluminador, de passar embaixo da sobrancelha, de até pentear e tudo mais. Estão aqui. E aqui tem os meus pincéisinhos que eu uso sempre de pentear a sobrancelha, sabe? Quando eu só quero pentear. Às vezes eu pentei o antes, daí passo isso aqui depois, enfim, pra não acumular muito produto e assim por diante. Finaleira aqui do meu carrinho. Eu tenho alguns produtinhos aqui. Produtinhos de beleza, enfim, de skincare. E esses aqui que eu tô usando muito agora, que são os fixadores de maquiagem, tá? Esse aqui da Francine Elk é o meu queridinho. Eu comprei não tem muito tempo e já tá, tipo, quase acabando, porque eu uso quase todos os dias. É muito bom. E tem esse Hidrafix também, que é ótimo. Enfim, esse aqui da Bruna Tavares também eu uso bastante, tipo, diariamente, sabe? E aqui, por último, gente, a última gaveta é sempre mais as bugigangas, né? Então eu tenho aqui duas esponjinhas, que já estão até velhinhas. Eu não tô usando muito esponja. Eu tô aplicando mais a base com esse pincelzinho aqui. No momento, tá? Às vezes eu mudo, né? Depende. Tem aqui um estoquinho de cílios postiços, como se eu usasse muito. Porque eu não uso. Então, não sei nem aplicar sozinha. Então eles estão aqui fazendo hora mesmo. Mais um estoquinho desses aqui de sobrancelha, que eu gosto bastante. Aquele basiquinho, gente, sabe? Bem baratinho mesmo. A gente compra meio descartável até. Enfim, então é isso. E aqui tem mais três gavetas que estão sobrando no momento. Esperando para serem preenchidas, né? Agora que eu dei três luzes numa gaveta de blush iluminador, acho que posso comprar mais algumas coisas que vocês acham. Bom, gente, né? Comentei no início do vídeo que eu vou terminar de me arrumar aqui, né? Com vocês. E os produtinhos que eu vou usar hoje vão ser protetor solar. Vou colocar esse aqui da SkinCell. De calça, que é um protetor com cor. Mas é mais futil. E aí em cima dele, como eu quero uma cobertura um pouco melhor e maior para o dia, vou passar essa minha base aqui da Mari Maria, que eu estou apaixonada. Está dando bem certo com o meu tom de pele, como eu comentei antes. Vou passar o pozinho da Boca Rosa só para selar. Não vou passar pó com cor, pó compacto hoje. Só isso aqui para dar uma selada, que eu não quero uma maquiagem muito carregada. Vou passar um contorno, né? Bem sutil também com algum desses aqui. E talvez, se eu me animar, ainda passo um pouquinho no olho só para dar uma marcadinha. Depois, rímel e um batomzinho com cor. Então, bora lá. Make do dia finalizada, gente. Ó, basiquinha, do jeito que eu gosto. Usei aqueles produtinhos que eu mostrei para vocês. E para finalizar, esse batonzinho aqui da Bruna Tavares, que eu estou gostando bastante recentemente, tá? E agora, gente, já que nós estamos aí no mood beleza, né? Do dia. Eu vou aproveitar e vou fazer aquele cabelo mais lambido, sabe? Super em alta que está todo mundo fazendo. Porque eu estou com o cabelo sujo, eu não amei ele hoje de manhã. E aí eu quero fazer isso para dar um truquezinho, tá? E aí eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês também um pouquinho como que eu faço. E os produtos que eu vou usar para fazer isso são esses três aqui, basicamente, tá? Essa daqui, gente, é uma pomada, daquelas pomadas que grudam o cabelo, sabe? Eu comprei ela na internet esses tempos. Usei algumas vezes, mas vou falar para vocês que eu ainda estou me adaptando um pouco com ela. Porque ela é bem colenta, sabe? Ela deixa o cabelo com aquele aspecto molhado. Ela não deixa o cabelo, tipo, duro como um spray fixador deixa, tá? E esse aqui é o Karina, né, gente? O tradicional aí é milenar quase. Karinão, entendeu? Então eu vou usar ele, vou misturar os dois. E antes de passar eles, para conseguir, tipo, pegar o cabelo e começar a modelar, vou passar esse produtinho aqui, que não é nada específico para isso. Ele é um, tipo, um creme, assim, para passar no cabelo quando está úmido e tal. Não é para essa finalidade, mas esses dias eu testei usando ele, tipo, no começo, só para conseguir, sabe, pegar melhor no cabelo e tal. E funcionou. Então hoje eu vou usar ele aqui também, tá? E é isso. E aí fora, os produtinhos precisam de uma escova, né? Eu estou usando uma assim, ó. Pega bem, que puxa bem o cabelo. E vou prender com um elastiquinho. Esses elastiquinhos, assim, sabe? Fininhos, tradicionais. Enfim, gente, eu sou zero expert em penteados caseiros, tá? Uma pena, porque eu adoraria saber fazer várias coisas no cabelo, mas eu estou, assim, para aprender isso, sabe? E esse aqui é um que eu fiz esses tempos, uma vez, duas vezes, meio que estou pegando o jeito ainda. Não fica perfeito, não tem nenhum segredo, assim, né? Mas é o que eu estou fazendo e eu vou mostrar para vocês. Então, bora! Cabelo pronto, gente, ó. Viram, né? Não tem segredo, assim, eu estou longe de ser expert no penteadinho da moda agora, mas é a forma que eu estou fazendo aqui em casa. Mistura um pouco desses três produtinhos ali. E aí eu vou puxando, puxando, puxando. Fiz só um rabinho, ó. Bem básico mesmo, aqui, às vezes, para fazer um coquinho, até uma trans, enfim. Mas hoje eu quis deixar, assim, bem plinho, bem minimalista mesmo. E este foi, né, o vídeo de hoje. Quero saber quem gostou de conhecer as minhas maquiagens um pouquinho mais de pertinho, tá, gente? Comenta aqui embaixo se você gostou, se quer ver mais coisas, né, desse estilo. Se tem dúvidas, deixa muito like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho